As imagens de telefone celular foram feitas pelos próprios passageiros e motoristas que trafegam diariamente nesse trecho da BR-230 à Transamazônica, entre os municípios de Itaituba e Rurópolis, no sudoeste do Pará. Trafegar por essa rodovia nessa época do ano é um verdadeiro desafio. O sofrimento está presente em cada quilômetro da rodovia. Além do sofrimento, vem também o prejuízo e o risco de vida. Como, por exemplo, esta carreta que tombou, vinha carregada de soja. A mercadoria foi saqueada por populares e ainda aconteceu uma situação mais arriscada. Quando tentaram desvirar a carreta, veja o que aconteceu. O veículo foi parar no abismo. Uma pessoa ainda tentou parar a carreta, mas não conseguiu. A gente fica a mercer do tempo com essa situação dessas estradas. Você vê que passa verão, vem inverno e a coisa continua. Então, a gente está até mobilizando uma greve para ver se a gente pode conseguir algo. Porque hoje eu entendi que só vai com greve. Nós temos um trecho ali do quilômetro 100 que lá não é nem uma toleira, só uma ladeira lisa. Mas com o grande fluxo de carreira na nossa região, atrapalhou muito o nosso trabalho. Agora, veja só o que aconteceu com esse micro-ônibus, que faz transporte de passageiros. O veículo estava sendo puxado por um caminhão e, no mesmo momento, o barranco não resistiu. E veja o resultado. O ônibus foi engolido e desceu de rio abaixo. Ao longo dos 150 quilômetros da rodovia entre Itaituba e Rurópolis, as filas de carros e carretas vão se formando. As precárias condições da estrada não deixam os veículos seguirem em frente. Passageiros e motoristas não se conformam com tanto sofrimento e prejuízos. É muito prejuízo e arriscado, é tão tanto que as empresas grandes já tiraram seus carros. Hoje só fica a Bulburé fazendo essa obrigação e prestando socorro aos passageiros do longo da Transamazônica. Isso aí que eu queria que as pessoas vissem a Bulburé diferenciar, porque nós somos pioneiros e nós é que mantemos a Transamazônica BR-163.